Cucu! Passei aqui para vos desejar um bom domingo e para lembrar mais uma vez que são momentos bem pequenos, bem simples na vida de todos os dias, que faz toda a diferença. Hoje, desculpa, estou um pouco emocionada, porque o meu marido veio-me trazer o pequeno almoço à cama, que eu amo, e como eu acabei de dizer, são as pequenas atenções que fazem as grandes diferenças. Ele preparou-me aqui um chocolate quente e ele fez tudo no promenor, como eu gosto, como as canecas. Quem faz parte do canal e me segue a Sido sabe que eu tenho uma paixão particular por canecas. E esta caneca é de Portugal, a relembrar todos os azulejos portugueses. E então é uma caneca muito especial para mim, que eu achava que eu não ia conseguir encontrar a caneca que eu queria. E numa viagem que eu fui a Portugal, no aeroporto, estava lá esta maravilhosa caneca. E então tem todo o sentido para mim. Então ele fez um chocolate quente, maravilhoso, bem grossinho como eu gosto. Adoro! Depois aqui trouxe um suco, um sumo de frutos, porque quem faz parte do grupo, do meu grupo, aliás quem quiser fazer parte do meu grupo é só deixar nos comentários. O meu grupo não tem, por fim, retribuição nem ajuda a nível de crescimento do canal, mas sim ser feliz. Que é o lema do meu canal e o meu. Mas quem quiser fazer parte do grupo, será muito bem-vindo, é com muito gosto. E então ele pôs este copo maravilhoso com o meu sumo, que eu vou já provar, não é? Hummm, coisa maravilhosa. Aqui eu trouxe um abricô, que é um damasco. Não, este damasco ainda não é da minha horta. Este damasco é comprado mesmo. Os da minha horta ainda estão verdes, porque não têm tratamentos. E então demoram mais a amadurecer. Depois aqui ele pôs duas pétalas das flores que eu mais adoro, que são os lírios. E aqui neste prato maravilhoso, que eu adoro, ele pôs o pãozinho da mamã, que é o meu pãozinho que a minha mãe faz. Mas não é um pão com farinha e água, não é? É um pão que leva água ardente, que é cachaça, para o Brasil, que leva cachaça, leva ovos, sumo de laranja, etc, não é? Azeite. E então ele torrou este pão com manteiga, com pouca manteiga, porque eu só gosto de ver a manteiga assim bem derretida. E então é isso. É para lembrar-nos mais uma vez, que em pequenas coisas, fazem grandes diferenças, não é? Então, muito obrigada para vocês todos que assistiram este vídeo. Compartilhem os meus vídeos, pois tenho muita pouca visualização, mas como eu acabei de dizer, o lema do meu canal e o lema da minha vida é ser feliz, deixem o vosso like e bora lá ser feliz? Bora! Feliz domingo a todos e bora lá ser feliz sempre!